E um susto hoje de manhã em Dracena, na Nova Alta Paulista. Um acidente entre uma van escolar e outros dois veículos deixaram seis pessoas feridas, viu? Segundo a Polícia Militar, era realizada uma blitz na Avenida Presidente Roosevelt. Bom, ao avistar a movimentação, uma caminhonete fez o contorno repentino e acabou atingindo essa van escolar que a gente está vendo. Com impacto, ela bateu em um outro carro, gente. A van que é de Pauliceia levava alunos aí para uma escola de Dracena. Quatro estudantes com idades entre 11 e 16 anos e os motoristas aí da caminhonete, um pequeno caminhão e também da van, tiveram ferimentos leves. Eles foram levados para o pronto-socorro da cidade, mas se recuperam bem.